E aí meninas, oi meninas, cheio de bom, espero que sim, que eu estou ótima e no vídeo de hoje vai ser uma coisa super, super, super rápida Porque tipo, não tem muita coisa que eu não fazia, eu já fiz quase tudo, ó, meu cabelo já, ó, trouxe Lembrando que não foi ela que trouxou, ok meninas? Ó, eu já arrumei meu cabelo inteirinho, agora eu vou ter que pintar minha unha, que eu pintei ontem, já estraguei tudo E olha só como tá gente, tá uma coisa, eu sinto que o... Tá, e vai ser, ó, o cabelo tá ok, vai ser só passar um esmalte na unha, que vai ser arrumar minha unha E colocar um negocinho aqui, que é de hidratar a pele, sabe? Mas eu acho que eu não vou passar isso não, eu acho que eu vou só pintar minha unha, porque vai ser um vlog bem rapidão E aí, eu vou pegar os noites brancos e o vermelho O vlog tem um vermelho brilhante, que vai ser bem rápido O vlog de hoje meninas Ah, desculpa, eu tô sursando Então vamos bem rapidinho, ó Colocar o celular aqui assim, ó E vamos pintar a unha, né gente? Vou começar pelo vermelho Eu pinto uma só de vermelho, o resto é tudo de... De trânsito Não, não, não Não, não Nãoем Estou právido em observação Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu gostei bastante, olha. Eu ia passar um negócio aqui assim, mas eu não vou passar porque ele vai demorar, secar. E aí o vídeo vai ficar muito grande. Não pode ficar muito grande porque senão o YouTube não tá aceitando. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o canal para várias, 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 várias pessoas. E um beijo no coração. Amo vocês demais. Tchau.